Você chegou ao canal Descomplicando, sou Ederson Miriam e nesse vídeo você vai ver como ativar e desativar os painéis Edge, aquela barra lateral que você tem no celular Samsung Galaxy M15 5G. Se você viu essa barra lateral e ela está te incomodando, você vai ver como desativar e se você viu em outras pessoas, outras pessoas utilizando nos smartphones Samsung uma barra lateral de acesso rápido, você também vai ver como você ativar. Então funciona assim, você vai fazer o seguinte, você vai tocar para cima e vai procurar pelo app configurações, você navega aqui na opção dos aplicativos e vai no app configurações que a engrenagem de config pode tocar em cima. Vai aparecer várias outras opções disponíveis e agora você vai até a opção de visor, é só você ver descendo, ver descendo, encontrou visor, você toca em cima. Você vai ver que outras opções já apareceram, já ficaram disponíveis e você vai descer mais um pouco, vai descer, vai descer, vai descer e você vai ver que tem uma função chamada Painéis Edge. Painéis Edge, apesar de muitas pessoas pesquisar por barra lateral, que ela fica no cantinho, o nome dela é Painéis Edge. Então tem aqui a função, se você clicar aqui você já vai ativar, mas eu vou falar para você tocar em cima. Tocou em cima, outras opções vão aparecerem e ele vai dar ali uma animação mostrando que você tem aqui os Painéis Edge. Nessa parte você faz o seguinte, é só você tocar para ativar ou você vem aqui e já verifica as opções. Sobre os Painéis Edge você vai aprender um pouco mais sobre eles, é só você ativar e ele vai aparecer. Aí você toca em Painéis para que você verifique quais são os painéis que você quer deixar ativos. Pode ser painéis de aplicativos, de contatos, de seleção inteligente, de tarefas, clima, ferramentas, WinMember, área de transferência e vários outros. Eu não vou me aprofundar aqui, mas é nessa parte que você ativa ele. Depois que você ativou, você pode sair dessa tela e você vai ver que agora ele já está ativo, já está disponível para ser utilizado. Lembrando que na descrição do vídeo, no comentário fixado na tela final, você encontra uma playlist show de bola com mais vídeos desse smartphone. Que você não pode perder, porque tem muitas dicas muito legais para você aprender muito. Agora se você tocar nessa área, você vai ver que vai aparecer alguns itens. O Painel Edge, ele está aqui nesse cantinho aqui, está bem ali no cantinho. É só você passar o dedo nele e ele vai aparecer. Então aparece uma barra lateral. Está aqui no cantinho, você toca, ele aparece a barra lateral. E os painéis que você deixou ativado, eles vão fazer isso aqui. Rolando para o lado, apareceu outro. Mais uma vez para o lado, aparece outro. Outro, mais uma vez. Outro e assim por diante. Dos que você acabou aqui colocando, eles aparecem nessa tela. A qualquer momento, você pode tocar aqui, acessar as configurações. E ele já te dá aquela opção de você acessar os painéis aqui de novo. Você alterar, você colocar funções ou tirar funções a qualquer momento. Se no seu caso ele está ativado e você não quer, então você toca nessa área. Volta e aqui painéis Edge está aqui ativado. E foi como eu disse, se ele está te incomodando, você toca naquela área e ele fica aparecendo um painel, você desativa. Desativei, fiz aqui e pronto. O que eu vou fazer, desativei, posso tocar naquele cantinho que não vai acontecer mais nada, ele não ativa o painel Edge. Temos aqui no nosso canal, outro vídeo também que eu mostro como você configura. Porque tem vários recursos que você pode configurar para essa área. Não saia do vídeo ainda. Assista o vídeo que está aparecendo e recomendado. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho também. E eu te vejo no meu próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.